Olá, vocês sujaram meus tapos aí, vem, cadê meus tapos ali que tava aqui? Todos do canal aí, a folga do eixo virabrequim, pra observar como tá, certo? É de 0,3 centésimo a 0,15, aqui tá com 0,12, só botar o relógio comparador, tu já sabe aqui, botei aqui, e a gente tá com 0,12 Já foi torqueado aqui, o torque daqui é o seguinte, o fabricante Akumis manda dar um aperto de 170 N, folgar, dar um aperto de 50, e depois dar outro aperto de 120 graus No eixo de manivela, o eixo virabrequim, ok? Só pra vocês terem ciência aí, valeu? Até o próximo vídeo aí, a gente agora vai deitar aqui, vai colocar esse eixo de manivela, vai colocar esse pistão no lugar Torquear e botar o comando, vai poder botar a tampa de distribuição aqui, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo aí Tchau, tchau